O futuro não tem forma. Não se pode tocá-lo, enxergá-lo, senti-lo, ouvi-lo. Afinal, ele nunca chega. Mas isso não significa que a busca pelo futuro, pela transposição das fronteiras de tudo o que é possível hoje, inexista. Ela existe, só que de uma maneira muito mais ativa do que se costuma imaginar. O futuro, afinal, não é algo a ser buscado. É algo a ser concebido, sonhado, planejado, desenvolvido. Desenvolver o futuro significa investir uma energia tão colossal quanto passional na pesquisa tecnológica. A busca significa duvidar de todos os nãos, na busca apenas de um sim. Não, o futuro não tem forma. Mas criá-lo, concebê-lo, desenvolvê-lo, é possivelmente a mais nobre das artes do mundo moderno. Desenvolvê-lo, aliás, justamente o que faz o mundo continuar se modernizando, se transformando em infinitos ciclos virtuosos que, a cada volta, melhoram a vida de todos. E é precisamente isso que Aventuros faz. Nós ouvimos, duvidamos, pesquisamos, criamos e desenvolvemos muito mais que soluções práticas para problemas óbvios. Nós desenvolvemos o futuro. Aventuros e Obrigado.